Glória, 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 glória Você tá agora aqui, Jesus tá libertando lá Glória, glória, glória Eita que presença gloriosa O Espírito de Deus está trabalhando neste lugar O Belém já foi embora, glória, glória Glória, 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 glória A muralha é você cantando e ele trabalhando Ele assinando a causa perdida Ele está assinando a documentação esta noite Como assim, Suzana, dia de sábado Não tem dia, não tem hora pra ele trabalhar O direito é teu, o direito é teu O direito é teu e ninguém vai tomar O que é teu é teu e ninguém toma Glória, 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 glória Esse espírito de loucura E que a pressão já bateu e retirava nesta noite A marcha que é a muralha A glória que é a muralha Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem Diga o teu irmão assim, ó A marcha que a muralha cai Agora é a surpresa do Senhor Deus não está entrando com novidade Já vem da tua casa Vai colocar no lugar Glória, 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 glória É muita glória, 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 glória A muralha já caiu pra encerrar de força e glória Glória, glória, glória Meu Deus, eu nunca glória É glória, glória, glória É glória, glória, glória É glória, glória, glória O peneiro Levanta a mão pra cima, pra cima Pega na mão do teu irmão E a fruta é o laudo, é o laudo Amém, amém Amém, amém Vem da vitória tua e ninguém vai tomar Não vai prosperar Nenhuma palavra contrária Só na tua vida Deus está tornando em mim Seu nesta noite Não tem Não tem Não tem terror Não tem carado Jesus está acabando Jesus está libertando a vida esta noite Não tem Não tem Não tem muralha Mais É o laudo de glória pra Jesus Amém Toda a honra Não tem Não tem Não tem Não tem Amém.